Ei gente, o vídeo de hoje é uma tag chamada Capixaba da Gema. Esse vídeo é em parceria com outras youtubers capixabas, né? Como vocês aí já puderam perceber, uma vez no mês, nós estamos fazendo um vídeo, tá? Que é em parceria, então a gente escolhe um tema, né? E fazemos o vídeo. O link de todas as youtubers, tá? Que estão participando, vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Primeiramente, gente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, porque eu estou muito gripada, tá? Mas o dia que eu tinha pra gravar era hoje, então vai assim mesmo, né? A gente passa aí um reboco pra disfarçar e tá tudo estranho. Como esse vídeo, né, gente, é em parceria, a tag, né, foi criada também, tá? Em parceria, então nós criamos, né? Cada uma ajudou aí a criar essa tag. Espero que vocês gostem e vamos lá começar. Primeira pergunta, em que lugar nasceu? No Espírito Santo ou em outro estado? Eu nasci aqui no Espírito Santo mesmo, eu sou de Vila Velha, né, então eu sou canela verde. Dois, tem alguma descendência dos imigrantes do estado? Tenho, sou descendente de italiano, mamma mia! Paura que estou! Meu avô falava isso o tempo inteiro. A minha bisavó, gente, ela tinha um sotaque tão carregado, tão carregado, que às vezes eu não conseguia nem entender o que ela estava falando, de tão, assim, aquele sotaque italiano, sabe? Então eu sou descendente de italiano. O nariz não deixa mentir. Três, montanhas ou praias? Silt seu lugar preferido. Eu gosto mais das montanhas. Eu gosto também de praias, sim, mas eu adoro as montanhas. Eu adoro Santa Tereza, Pedra Azul, Domingos Martins. Eu amo, gente. Tem um lugar lindo lá em Pedra Azul, chamada Fijordilante. Nossa, tem Fijordilante. Não sei a pronúncia correta. É lindo, gente. O legal das montanhas é isso, é que você nem parece que você está aqui. Parece que você realmente está fora do Brasil. Eu já até fiz post no blog sobre esse lugar, tipo, dica de passeio, porque vale muito a pena conhecer. Quatro, quais palavras os capixabas mais falam? Gente, assim, né? As nossas gírias, né? É rock, a gente não fala festa, né? A gente fala rock. O pocar, né? Que é muito famoso, que a gente fala pocar. O meu namorado é mineiro, né? E eu falo, ai, vai pocar. Ele fala, que palavra é essa? Eu não conheço a palavra, fica me zoando, né? Porque realmente a gente fala pocar, polenta, em Minas, por exemplo, é angu. A gente tem algumas gírias aí, algumas palavras, né? Que são diferentes, que significam a mesma coisa, mas são palavras diferentes. A gente também fala muito véi, né? Véi, ah, para véi. Ah, véi. Fala muito véi. Palha também. Ah, muito palha. A gente tem o costume de falar também palha. Acho que são essas, assim, as mais famosas, as mais populares. Acho que são essas. Cinco. Qual o ponto turístico que você mais gosta do Espírito Santo? Gente, eu amo Pedra Azul. É lindo. Acho que, tipo, super vale a pena conhecer. É uma natureza, assim, incrível. O Convento da Penha, que é o mais famoso, né? Porque o Convento da Penha, ele, além de estar num lugar, assim, de destaque, ele te traz uma paz, assim, uma energia tão boa, tão gostosa. E eu acho que o meu preferido é o Convento da Penha. Seis. Como um amigo de outro estado vem te visitar, em qual lugar você o leva primeiro? Bom, gente, eu nunca passei por essa situação, né? Eu não tenho, assim, eu tenho um amigo ou amiga de fora que vem visitar e tal. Mas, se eu tivesse, né? Eu, com certeza, levaria para as montanhas. Santa Tereza, Meus Martins. Porque, realmente, é o lugar, né? São os lugares que eu mais gosto de ir. Sete. Em relação a bloggers e youtubers, o estado do Espírito Santo precisa melhorar em quê? Bom, gente, aqui é um estado muito fechado. Então, é uma característica dele, né? Então, isso reflete também na bloguosfera. Aqui, gente, quem tem mais dinheiro, quem tem mais contatos, acaba sendo mais visado pelas marcas do que os bloggers, né? As empresas, elas não visualizam muito, elas não percebem muito do que o nosso trabalho pode influenciar, pode trazer de benefício para elas. Então, nós, bloggers, não temos, assim, um reconhecimento, sabe, gente? Assim, verdadeiramente, mesmo do nosso trabalho. Oito. Qual a festa tradicional do Espírito Santo você mais gosta de ir? Olha, gente, tem a festa da Polenta, que é linda, que é incrível, que acontece em Venda Nova do Imigrante. Tem também a de Corpus Christi, eu adoro a de Corpus Christi, porque a mais famosa é a que acontece em Castelo, né? Mas isso acabou, assim, virando tradição mesmo no estado. Então, em vários municípios, né, bairros, eles também têm uma área ali que eles confeccionam os tapetes. Aqui mesmo, na minha rua, tem uma igreja. E é, tipo, na minha rua mesmo tem a confecção de tapetes. E é lindo, incrível. Eu acho muito legal o fato das pessoas se doarem mesmo, e de uma maneira voluntária lá, passar uma noite na rua, né, confeccionando. Eu acho o máximo isso, gente, eu adoro. Eu adoro ver as pessoas trabalhando ali em volta daquilo. E o mais legal é que a população, elas participam, não só no dia, sabe, pra ir lá ver os tapetes prontos, mas também no processo. As pessoas começam a passar ali, ah, vamos lá ver, né, como é que tá ficando os tapetes, e todo mundo participa ali. É legal, é uma vibe legal, eu gosto, gente, eu adoro. E agora, gente, pra finalizar, eu vou taguear duas youtubers capixabas pra poder responder essa tag também. A primeira é a Paloma Marcarini, e a segunda é a Grace Florencio, do blog Passando Rimer. Então é isso, gente. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe, favorite o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, vá até o nosso blog, tá, o link vai estar aqui abaixo na descrição. E também não esqueça, gente, de ir lá no blog das meninas, no canal, né, das meninas, pra poder conferir aí o que elas responderam, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho